Aopa meus manos, antes de tudo deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante, tamo junto. Aopa meu povo, bom mano, like mais uma vez, tá ligado? E dessa vez aqui vamos tá trazendo um contrato fechado, Aki Hayakawa, do Shiny. E mano, amei o Aki, ele é maravilhoso, perfeito, e eu gosto muito das músicas do Aki mano. Tanto que o meu despertador é a música do Okabe do Aki. É muito bom mano, é muito bom. Vamos ver aqui o que o Shiny vai nos proporcionar e... Por favor, que seja uma música decente, mano, uma música digna do meu grandioso Hayakawa. Simbora meu povo, simbora mano. Ah é, e veja o anime de Chainsaw Man mano, veja. Se você não viu, veja seu corno, veja. Vai ver, o que você tá fazendo aqui ainda? Você já viu Chainsaw Man? Tem que ver mano, tem que... Bora ver. Ó, já começa como, só não... Dá lê mano, dá lê. O futuro é pica porra. Bora. Amigo de demônios, amigão. Demônios, tampouco vale a vida. É só quem me caçou, agora é minha vida. Foda. Como o caçador de demônios tem um objetivo, não um sonho. Fazer sofrer quem já me fez sofrer. Mostra a verdadeira dor pra esses demônios. Então cedo já foi decidido. De familiares e meus amigos. Já frente a esse abismo. Só tava na mente. E você me deixou aqui sozinho. Com alguma promessa, aprensou ao destino. Aqui. Ó, esse bagulho de rimar... Tipo, alguma coisa aqui com aqui é muito bom. Tipo, aqui, aqui. Tipo, ele falar aqui duas vezes é muito gostosinho de ouvir, mano. É maravilhoso, mano. Puta que pariu. Que bagulho bom. É um conselho que nunca vou me esquecer. Seme aqueles que não têm minha morte. Então se deu início a um ciclo. Uma nova vida junto a um vido. Eu não me sinto nem um pouco perdido. Mas é que no fim acabo sozinho. Sabe muito bem com a sua, garoto. Sei que é que é o mundo inteiro sem nem o esforço. E é por essa razão que você soltou. Já vi vários com vocês que pra cá vão mortos. Mortos. Pra que alguém tenha força, pode me chamar de vendido. A força do demônio raposa. Ah, esse demônio me aleou. Mano. Eu sou muito imitivo. Porque isso acontece comigo. Mas é como tem que ser. Uma vida era, mas acaba chorando o sazer. Mas que gosto amargo, que sente. A vida é curta como um cigarro. O que é essa música, velho? Não vai morrer. Última opressão. Eu sei do você. Faça o que quiser. Comigo. Porque você... Mano. Essa de todas as músicas que eu já vi aqui no canal. É se pá. A música mais... Sei lá, mano. Tá ligado quando o bagulho pega assim na sua alma, mano? É um bagulho... Caralho, velho. Essa aqui é real. Tá me deixando... Bad, mano. Bad de verdade, velho. Que porra é essa, mano? Caralho. Você tá chorando e só estão... Por que você nunca chora? Mas o que é que é? Por que estamos brincando? É tão bom te ter de volta. Por que tá tão frio? 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 Isso, mas não estão frio? Mas quemou a tua risa? E você me deixou... Aqui sozinho. É uma promessa... Preçoar um destino. Um redor que você pode te dar no fim. Meu céu sobrou pra mim. Já se matou a partir de mim. Já não vai se dar mais nada. Você me deixou... Aqui sozinho. Com uma promessa Pessoa vestindo Seu desprende da sua fé O sangue sobrou pra mim Caso não adeus partir de mim Não acha mais pra dar Aqui Mano Na boa mesmo Isso aqui foi lindo, velho Foi Acho que é a música mais da hora Que eu já trouxe aqui de todo canal, mano Foi uma das que eu mais gostei, papo reto Não vai ser uma que eu acho que eu vou ficar repetindo muito Eu acho que eu não vou ficar dando replay nessa tanto Porque essa real pegou, tá ligado? Mas foi com certeza a mais emocionante que eu já tive Cara, isso aqui Pegou num nível, mano Que, sei lá, velho Isso foi muito bizarro, velho Isso aqui foi Diferente demais, velho Isso foi diferente demais Papo Bom, meu povo Espero que tenham gostado Deixa o like se não serve pra evitar bastante Tamo junto E até a próxima, meus confrados Até, mano Caralho E até a próxima, meus confrados